Leo Dubbys Oficial Olá, turminha! Versão Brasileira Leo Dubbys Oficial Me fala aí, vai, Deku, por que você não quer que a Uraraka te encontre? Porque ela quer que eu... Deku! Ah, ele está aqui comigo, Uraraka! Poxa, até você, Duduruki! Você precisa fazer isso logo, Midoriya! Muito obrigada, Duduruki! Se você fugir, eu mesma levo você flutuando até o Bakugou! De qualquer forma, eu vou me ferrar de qualquer jeito! Você não vai perguntar qual que é o plano, não? A dicção dela está ruim hoje? Era só um desafio e não um plano! Mas ok, né? Deve ser apenas um erro de dicção dela! Qual é o plano? Você vai ter que beijar o Bakugou ou se confessar pra ele! Mas ele está andando com o Kirishima! Eu não vou conseguir fazer isso! Eu tiro o Kirishima do caminho, então! Acho melhor você ir, Deku! E aí, Uraraka! Tudo bem? É, eu vou logo ali, Bakugou! Eu estou nem aí! Você acha que eu me importo com isso, cabelo de merda? Ah, pra que você é tão rude comigo, Bakugou? Como eu vou? Ai, como que eu vou? Eita! Por que está tão agitado hoje, hein? A Uraraka me deu um desafio hoje! Um desafio? Só um desafio não te deixaria tão agitado e nervoso assim! Por que você me conhece tão bem? Olha pra mim, Deku! Qual foi o desafio que a maldita bolacha te disse? Você não quer me contar, né? Eu vou ter que... Meio que beijar o meu crush ou me confessar pra ele! Fala sério, Deku! Você está assim por isso? Só por isso? Eu... Mas eu... Tô com medo! Não é tão difícil se confessar! Muito menos beijar uma pessoa, Deku! Sim! Se essa pessoa não fosse você, Kachan! Me desculpa, Kachan! Eu sou seu crush, Deku! Ele gosta de você sim, Bakugou! Agora você é meu, Izuku! Isso é um sonho? Ou eu beijei ele e... Me correspondeu? Você vai cair assim, Deku! Ele me parece ser tão real! Então, você é o... Sim, Deku! Eu tava achando que era apenas um sonho! Um desses seus sonhos seria me beijar? Não seria só beijar? Sim! Você tá mentindo! Mas prefiro não saber o que você sonhou comigo! Você tá mentindo! Mañana no hay clases, mañana no hay clases Mañana no hay clases, mañana no hay clases